Se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras Minecraft e Naruto Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então vai galera, posso contar pra eles? Pode! Então galerinha, o desafio do like tá valendo em 3 E 2 E agora é com o Chiquinho E um super mega império, um Que seguiram galera, então clica aí no botão de gostei Se inscreve no canal e agora fica, o vídeo tá muito legal e muito que trevo Divertido Pegou mochilha de ato, é Fala rapazera, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, vocês sabem quem que tá chegando, não sabem? Claro que sei Dia 31 de outubro agora é o Halloween E hoje a gente acabou de comprar um mapa que lançou aqui no Minecraft PE E a gente vai fazer meio que o Halloween versão Naruto, tá ligado? Basicamente a gente vai em cada casinha perguntar Docezão Traventura Aí a pessoa que clicar na campainha Se a pessoa der um docinho pra gente, a gente marca um ponto E se a pessoa não der doce pra gente na casa, a pessoa fica sem ponto nenhum E aí no final a gente vai ver quem teve a melhor fantasia Eu, o Trevor ou o Chiquinho, beleza? Beleza, óbvio que o Chiquinho, né? Então galera, já clica aqui no botão de gostei E se inscreve no canal, beleza, mano? Que vai ser bem da hora esse mapinha, mano Então vamos lá colocar nossas fantasias sem ser de Naruto antes? Bora, bora Vai, 3, 2, 1 e... Coloquei! Não, mas eu tenho que mostrar a minha assim, ó De costa Aí você fala a minha de Natal É, cheguei no Natal, né? Oh, Papai Noel do mal, é? Eu sou de uma aula, vou te pegar Ah, não vai É o Campos, cuidado Tá, vamos fazer de Naruto e no final a gente faz que sai daqui, pode ser? Pode ser Ó, cada um vai sortear duas vezes aqui a nossa fantasia, beleza? Então vai um primeiro, o outro, depois o outro, depois a gente faz de novo, beleza? Ah, a gente vai ter duas fantasias, então É, duas fantasias Se você sentir que sua fantasia não tá dando muito doce Não tá dando muito certo, você troca sua fantasia, demorou? Beleza Ok Quem que é seu primeiro, mano? Eu vou Vamos ver aí Ah, e... O cara pegou já o mó adocicador aí Mas super, eu vou poder tirar, não vou? Vai, 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 vai Tá, tá, obrigado Quer ir, eu vou treferir? Eu vou Ah, é claro, mano Eu vou usar minha segunda, vou treferir Tá meio assustador, hein? Deixa eu ver Nossa, aí daria uma boa fantasia mesmo Tá, eu vou, vamos ver aí Ah, não Ah, não Não, não, não Mó do jaxim, não Não, não, não Nossa, é muito assustador na verdade É muito assustador Mó do jaxim, meu Deus Vai, chiquinho Pega a tia segunda Eu vou usar minha segunda, primeiro Ah, não Tá gostando de mim hoje, né? O Chirai é o próprio Ado Tensei, velho Eu vou, pera Ah, não Ah, cura, amanhã Ah, é o cara de cura Top Tá, eu vou Minha última aí Tube Nossa Nossa Tá, vamos lá então Lá pra fora Bora, bora, bora Bora, eu vou quase Tensei que dá pra tirar Primeiro, depois Eu vou que não dá Tá Aqui, galera É a cidade Que a gente vai pedir doces Olha o tamanho da cidade É que eu deixo de noite Eu acho que tá ficando de dia Eu acho Eu acho que não fica de dia, Trevinho Ah, é que eu acho que eu tô com Night Vision É, você tá com Night Vision Ó, aí Tudo nessa cidade aqui Tá preparado pra dar docinhos Para a gente Beleza? Vocês querem Oi Tá vendo essas lojas Com o docinho aqui, ó Tô vendo, aham É uma loja Que dá pra comprar Os negócios Que morrem legal Dá pra comprar bicicletinha Dá pra comprar skate Dá pra comprar Você vai comprar Túnio? Ah, vou Tá Qual vai ser a ordem? Vamos charar primeiro, pode ser? Vai, vai É bom Vamos ver Vamos ver Se eles vão Caraca a campainha Oi, moça Oi, mano Vai dar doce? Vai dar, né Vai dar doce? Deu quatro doce Deu quatro doce Um ponto pra mim Um ponto pro Chiquinho Tá, Trevor Escolha a casa E bora lá, mano Depois dividir esse doce comigo, hein Não, tudo meu Tudo meu, tudo meu Vai aqui, é? Não dá, não dá Não dá Não dá, não dá Não dá Ó, ó Tá meio sério Olha Olha O monte da biblioteca Tá sério? O monte de travesturas Ah, mandou o Trevor embora Olha Olha O que é? É, o Trevor Ela não gostou da sua fantasia É Tu pechei Tu pechei, é? Tu pechei Ah, ah, ah Que isso? Que isso? Mano, que susto Espera Essa outra aqui também, é? Ah, é Que susto, velho Nossa, e isso me pegou de surpresa, sério Eu também Eu não sabia disso Que susto, tá? Não, aí agora, como eu vou? Ah, eu vou na sequência aqui, vai Oi, é Vamos ver Vai, me dá Ah, não, não É a mesma É a mesma Não, não, não Me dá doce Ah, me dá doce Ah, agora eu tô sem ponto Ó, a pinhata Deixa a pinhata Não, mas a pinhata ganha um docinho bom Não, mas não vale Não vale esses pontos Eu sei, mas dá docinho Mas eu quero Tá, Chiquinho Tá um pra mim Um pro xaraz Escolha a casa, Chiquinho Eu vou nessa daqui, ó Ah, tem o senhor policial ali Tchau, vi Não vê, mas é docinho Trick or treat É, tem Não vai Ah Mandou você embora Mandou você embora, Chiquinho É, não tem abóbora Oh Tá, então agora é o trem Vai, trem Nossa, onde é que eu escolho agora? Vai ser essa Vai ser essa? Vamos ver Essa aqui você não pode coisar essa abóbora dela, hein Se ela errar Trick or treat De novo É, de novo É a terceira irmã gêmea Ah, não tem um pro xaraz Então tá um a um a um Ó, se eu fizer ponto agora Vocês estão ligados que eu vou estar em vantagem já, né? É, você tá com dois se fizer agora Eu tenho que escolher sabiamente a casa que eu irei bater Isso aqui acho que é de comprar itens, acho É, isso aqui é de item, ó Vou aqui, ó, vou aqui, ó É, as caras estão Nossa, que pulão Pera, é aqui ou não? Não, é aqui, ó Ah, pera Aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó Aqui tem uma casa, tá Vamos ver Ah, não, é a professora É a professora Ah, não Ela tem muita chance de não dar Professora Não deu Acho que eu vou trocar de fantasia, mano Acho que eu vou passar em trocar de fantasia Salve, professor Salve Tá com dois óculos por acaso? Tá com dois óculos por acaso Tá com dois óculos, é Tá, é, é o Chiquinho? Sou eu, sou eu Vamos ver De novo Oi, vamos, tá Vai dar, né, vai dar, né? Ah, o Chiquinho tá com dois Tocou em dois, tá na frente, beleza Ei Pode gastar nossas pontas, hein, Alfinho Meu Deus, mochila Jato, a 200 Como é que eu comprei, eu quero esse Tem que clicar, eu acho Eu tenho um skate Ele gastou o meu também Ele gastou o meu também Eu tenho um skate Não, esse skate é nosso, xará O skate é nosso Pront Tá, agora é o Trevor? Foi eu, vai Escolha a casa, Trevor Ei, deixa eu pegar docinho, dá licença Vamos ver Ah, mano Olha aí, moça Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Aê, tô na frente Até hoje Eu vou trocar de fantasia Calma, deixa eu ver onde eu vou, mano Pronto, essa aqui assusta De biju, é Olha, eu vou aqui Aqui tem campainha, aqui não tem campainha Ué, onde é que tem campainha? Não querem participar do Halloween, tá ligado? Aqui, ó Aqui tem, aqui tem, tá Salve Errei, moço Vamos Gostei, deu De bom tempo E parece ser um cara muito legal Era pra ser um cara engraçado Vamos ver Ó, voa Check our treat Voa, me dá doce Aê O fio tá com dois também Agora é quem, outro skill? Foi eu, aqui, ó Tira mais de skate Meu skate Check our treat Oi, eu tive a ver esse É o tio É o tio Não 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 Esse não é o tio legal Cadê essas abóbolas? Não Tô triste Vai, trame, escolha, escolha Ah, então tá dois a dois a um, né Aham É, esse é com Nossa Mano, o cara foi muito seco Já falei No No Aqui tem campainha Aqui Aqui é uma escola Vai, 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 vai Tô de skate, meu Deus Skate, é? Ah, não sei ver você Ah, meu Deus Dois a dois a dois Parece que a vontade do drama deu sorte, tá ligado, mano? Não, 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 é eu? É Aqui não tem campainha Aqui tem campainha, vamos ver Aqui tem campainha Aqui tem Aqui tem Ó, aqui tem, gente, aqui tem Oi, seu polícia, tudo bem? A gente não tá aprontando, tá bom? A gente tá super tranquilo A gente não tá nada suspeito Então tá com o skateinho, tá bom? Sério, sério, sério Sério, sério Sério, sério Sério Vai, tô aqui Ah, e a professora, não Não dá pra ele, por favor, não dá pra ele, por favor, não dá pra ele Ah, o ovo tá com três O Xará tá com dois E eu tô com três É porque, gente, eu sou o Jaxim, tá ligado, mano? É E eu tô com dois também, né? Aham, tá com dois também Eu vou no skateinho agora Deixa eu marcar pra mim que eu tô com dois É diferente Salve É o melhor maluquinho É o melhor maluquinho O Xará tá com dois pontos ainda, Xará Trocar de fantasia, esse aí é Abóbora Troca de fantasia, xé Não, dibinho Não, abóbora Ó, abóbora Não, não, o policial tá ali Ele vai achar que você tá aprontando É Tá, é o Trevor agora? Hum, show eu, vai Olha se você dançou, moça Ela parece o Dylan Ó, tio, é o tio legal É o tio legal, vai, tio Será que ele é legal? Não Ele já falou Ele me respondeu Ele não é legal Tá, agora sou eu Posso virar, hein? Eu tô com dois O Bote já tá ganhando já, Alfinho Tá ganhando Eu tô com dois Um morcego Três, nós tá com dois Ah, que legal, um morceguinho Um mochego Não vale, cara, é o meu skin Ah, 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 o que é isso? Charam 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 Ainda bem que ele ficou na teia, mano Ah Meu Deus Ai Charam Charam Mano Charam Charam Quem que é agora? É o Wolf, né? Ele era um vampiro Ele deu uma camuflada Ele o tempo todo, mano Ah, tio Quer ver que ele vai ser o tio legal, pof? Não Mano, o tio legal não foi legal com ninguém, velho Não, não, vai ser a velhinha e ela vai me dar doce Falei, falei, vai me dar doce, quer ver? Ah, não Eu tô com três, beleza Ah, só eu tô com dois, mano Ah, eu vou trocar minha fantasia, mano Eu vou trocar minha também Eu vou de varião da Juve agora, mano Eu tenho seis de verdade Tá, então tá três, a três, a dois Tamo ganhando o Trevor, beleza? É qual agora? Vai, vai O objetivo é tamo ganhando o Trevor, ah, tá Aí, ó Ah, não, é o menino maluquinho Vai Tadinho Eu vou chorar, não, eu tô gostando desse álbum, não Eu deixo você ficar com o skate por um pouquinho Não, olha pra corema de skate, não olha É aqui, ó Oi, policial, tudo bem? Oi, tudo bem, vó? Ah, tudo ótimo O que você falou fazer aí por aí? Parece que tá em todo lugar aqui na cidade, né? Ah, não, esse é meu irmão, meu irmão Ah, você tem vários irmãos gêmeos Irmãos gêmeos? Ih, sim Ah, é avô, é avô, é avô Vai, avô Vai, avô Ah, mano, eu tô com dois, aí, todo mundo tá com um, quatro Quatro, três, a dois Ah, tudo isso, mano O que é que é, velho? Olha, tem uns doces aqui, mano Como assim? Ah, pegar doces, Trevor Pega, pega, pega Valeu, né, você é, contou, né? Contou, então, né? Contou, né? Tô com, tô com sete pontos agora, né? Tô com quatro Eu tenho dois espalhados pra cidade pra gente pegar mais equipamento lá pra todo mundo comprar coisa Pode crer Tá Salve Pera, a gente tem que achar mais casas, Zofinho Aqui, ó, aqui, ó Pra cá tem mais casas, Zofinho Aqui, Zofinho, aqui, tem casa aqui, ó Ah, não, tem uma piata aqui Primeira vez Eu acho que ia agora Pinhata é Cadê? Vai, Ziquinho Vai, Ziquinho Cadê? A gente já tá com três pontos, né? Eu não terei isso Ah, quer ver que ele vai dar Ô, por favor, você nunca me dá doce Nossa, esses aí são os mais difíceis O tio legal e ele, mano Olha o cara maneiro aqui, Zofinho Ah, ele faz muito louco, mas ele é muito maneiro Tá, agora é o Trevor? É, sou eu Trevor, acho que eu tô gostando do Halloween, tá ligado? Nossa, mas Ah, tio legal Vai, tio legal Trick or treat Vai Ah, três Ah, o tio legal deu pro Trevor ou coisa Eu sou o mais raro, eu devia valer dois pontos, né? Ah, valer dois pontos Aqui, ó, aqui, ó Mano, acho que a gente já teve por aqui Pera, vem pra cá, gente Ou a gente não teve aqui? Hum... Não sei, eu não lembro desse Lava Rises Ever Me... Ah, não, pera É que a gente deu a volta Pera, pera Pera Peguei alguma coisa aqui Mas pera, vem pra cá Tem um parque de diversão pra cá, gente Cadê o parque de diversão? Ah, que legal Cadê, 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 cadê O filho perdeu da gente O filho espera muito rápido, o filho É verdade, né? Pera, TP Pode, vai Você vai perder o skate? Pera, mano Pega de diversão Olha lá, que legal, mano Tem uma roda gigante Eu vou ir à roda gigante, falou Ah, o jeepinho vão pedir doce Ah, já bom Quem que a fez agora? Oi, sua polícia Ah, não Oh, outra lojinha Salve Mano Não quer ajudar pra jetpack, mano Ah, não dá Não dá Não dá Não dá Quer ajudar pra jetpack Você comprou o patinete, mano Coloca aí Ah, não vou ver uma 10k ou 12 de patinete, né Comprei o patinete, mano Não, 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 não Vai, eu vou aqui, eu vou nessa daqui, vai Tem campainha? Não quer, né Fiat Mas tem uma Ai, desculpa Aqui tem campainha também? Tem campainha Tem lugar que não tem campainha, parece Os caras não querem, tá ligado Comercial, parece É, mano Aqui tem, deixa eu ver Ah, eu vou aqui, mano Ai, é o menino maluquinho Por favor Ai Ah, não, mano Ele tá com 5, o ovinho, agora Eu tô com 5 O ovinho Ai Ah, mano Eu tô com 3 O Xerat tá com 3 também? Pera, pera Sai da coisa Sai da coisa Olha só Muda a cor, ó Ai, que legal Ai Que louco, velho Mota 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 Nossa, o ovinho era mais brabo, mano Que legal Vai, vai Bora, partiu Quem quer ganhar esse aqui? Sou eu Vai, por favor, moça Por favor, moça O ovinho já tá com 5, mano Nós tá com 3 só Ai, ai, ai Tão com 4, beleza E aí, não trema, né É isso Vai, teve Ai, eu vou Acho que dá pra repetir as casas Eu também acho que dá, mano É tipo assim Tem que esperar um tempinho Aqui, ó Vai essa daqui, ó Oi, moça Eu nunca vim aqui Prometo Oi Não estou contra a fantasia Ah, não Ah, mano Vai, 4 pontos Agora é o ovinho, ó O ovinho tá com muita sorte Meu gosto Com 3 pontos ainda, mano O Xará tá com 4 Aqui tem que ganhar Não Aqui, aqui tem Não, o ovinho não tem Aqui tem, ó Chega Ah, é, tia É a professora, vai Roda, põe até aqui dentro Ah, não, Xará Não deu Eba Ó, gente Vamos ao seguinte Essa vai ser a última rodada de Naruto Aí depois a gente vai pras fantasias da Adon de Halloween Pode ser? Eu vou colocar uma fantasia de skin que eu tenho Vai, teu Chiquinho começa a última rodada Vocês podem empatar comigo ainda Chiquinho, na verdade, né? Tá, cadê? Chiquinho no truco E eu, por que eu não posso empatar? Isso é com o quê? Isso é vinho Nunca estive aqui Nossa, tia maluquinho não vai Por favor Ah, não, mano Não vale Vai, Trevor Você escolhe uma casa Não, essa aqui não Não vale Não vai eu, Chiquinho Por favor, não, tio legal É a tia É a tia Ai Quatro pontos Agora o Wolf Vamos ver se o Wolf vai ganhar Ah, que isso? Ah Ah, é pra comprar as fantasias Olha esse cara aqui Tem uma almofada Tem uma almofada Tem uma almofada Tem uma almofada Nossa Não vai Ah, acho que é nos NPC, o Finho É nos NPC Quer ver, quer ver Ah, já sei Quer ver, quer ver como é que é Como é que é Cadê o NPC? Não, pera, pera Eu sei como é Oh, acho que o P.K. a gente nunca foi Pera, pera Olha aqui, o Finho Coloca aqui Aí tu aperta a coisa Ah, mas acho que não tem aqui Mas não tem ninguém aqui Tenta e um Tenta e um Tenta e um Ó, ó, ó Tem que colocar aqui Vamos ver Coloca na frente Coloca na frente Vai Aí, aí Ah O tio legal Ficou até Não é pra voltar? Não, vamos em outra Vai, eu vou em outra Vai, não valeu Não valeu É só pra testar Valeu 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 Tá, será que o Wolf vai desempatar E vai ganhar? Boa, né Pai, é brabo, né Cadê? Pera, eu tenho que colocar o modo Eu tô mal lento Deixa eu ver Parece que não tem casa aqui Tá ligado? Fantasia Aqui tem casa Trigger treat Acho que a gente tá dando voltas É, eu também acho que a gente tá dando volta Tá ligado, mano Nossa, eu não achei nenhuma casa Ai, que eu achei Mano, não tem casa Acabou Nenhuma? Acabou, Halloween É isso, né? É isso Acabou Acabou Oofinho é o mais rápido, mano Vai, Oofinho Acha pra isso A gente tem casa pra cá, Oofinho Oofinho Deixa eu ver Tem pedrava? Eu tô do seu lado Ah, tá do seu lado Oi, Chiquinho Ele tá aqui de novo Ele tá aqui de novo Oofinho É ele, Oofinho de novo Ah não, mano O morcegão, velho Vem Ah, ele é mó fraco Ó, a música Ele é mó música Ué, não tem mais Um monte Vai ter que voltar lá no comercial Também acha que é tudo prédio comercial É, não tem doce nesse aqui, viu Ó Ó, acho que aqui deve ter, ó Nossa, a gente tá com muito ponte Ó, vem cá, gente Vem cá, vem cá Vamo lá, vamo Que é isso? Ah, o que? Ah, Xará Eu não fiz nada, Xará não fez nada Eu não fiz nada Vamo sair, vamo sair Só escapa daqui Só escapa daqui Eu não fiz nada Trefo Trefo Vai, vamo pedir pra você Vai, vem cá Trefo Vai, é a última da roda Ai, é, vô, é, vô Vai, vô Vai, vô A vô é legal, né Não, vô Não, vô Ele ganhou de todo mundo Ganhei na versão Naruto Ei Ó, tá como é o seguinte Vamo fazer duas rodadas Da versão do Halloween Do, 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 do Halloween Vamo sair da clear em mim Tá Vai, quem quer ser o primeiro? Ozinho Vai, vai, não me morda O Chiquinho, vai No final, Trevor, não O que? Você tá com o modo Ó, ó, pé Pera, pera Pera, eu vou Pera, eu vou virar Eu vou virar aqui, ó Pera Pô, eu tô vendo Seu barriguinha Trefo Quero, quero É o Vector Que isso, mano Eu não entendi É o meu avado favorito desse cara aqui Ah, pode ir? Se quiser dizer ele, pode ir Mas eu vou conseguir Pode dizer ele, pode dizer ele Pode, mano, vai Vai, mesma ordem, vai, Chiquinho Duas, vai ser duas rodadas só, beleza? Tá Escolhe bem, hein? Escolhe bem Ó, maneiro Ai Ai, a tia Ô, moça Zero, beleza Vai ter meu escolho Tá zero a zero Tá zero a zero Vamos lá, vamos lá Vou falar uma E Quer ver que ele vai descer? Ah, é? Ele não gostou do teu Aé Mudar de fantasia Agora sou eu, beleza Posso começar ganhando, beleza? Pode Vou aqui, vou aqui, vou aqui Ai Ai É o menino maluquinho Ah, não Ah, não, não, não Não é possível O pai é bravo no Halloween Não é possível, mano Vai Última rodada, Chiquinho É o tio É o tio Ô, filho Pera Volta aí, então, pra você ver Eu vou entrar, meu Ai, não Agora funciona Agora vai funcionar Agora funciona É do Tadinho, Dr. Egg, mano Oh Ah, não Vai acabar com o ovo Vai Vai Doce pro pai Aê Feliz Mas o ovo, mesmo assim, o ovo ganhou, velho Querem é a última? Querem é a última? Querem é a última? Não, eu quero testar uma coisa Eu vou fazer o ovo, vem cá De boa, de boa, de boa Ah, não, chora Não, não, chora Não, tira Meu Deus Chora Chora Não pode abrir a casa Antes da pessoa vir e chorar Acabar com o Chiquinho, mano Não deu muito certo, eu acho Eu tô aqui, gente Eu tô aqui já Ah, você tá de boa Ó, gente Vou ensinar a última vez Como vocês pegarem pagando Você tá, vem cá Vai Tá assim, ó Eu sigo as travessuras, moço O que ele vai pegar? Aê O que ele vai pegar? É o mais difícil de todos, velho Mano, é muito difícil de pegar doce, mano Ó, o que a gente conseguia comprar? Eu acho que nada, né Mas a gente não pegou muito doce A gente tem 38 fit points, ó Não é muita coisa, tá ligado? Mano, ó Eu queria mochilhar de óculos Cadê as lojinhas? Cadê as lojinhas? Eu vou abrir Eu vou abrir mais Mais trick aqui Ah, eu deixei isso, mano Do Halloween, velho Aqui a lojinha Por que o policial Tá com a tréssfera? Por que? Não! 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 Se volta aqui Se eu volto Não! 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 Sai de pé de vida Com ele ainda Sai daqui Nossa, ele tá perseguindo muito rápido Pera Deixa eu colocar o modo, mano Sai daqui, mano Pera, deixa eu ver isso, mano Por que que eu vim parar aqui? Ah, mano Não vai Tá de boa Galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, mano Foi muito divertido esse vídeo Clica no botão de gostei Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Amo vocês Tchau Ah, não Ah, não Não fala Não fala Não fala Não fala Não fala Tá no Halloween Cobano Conbeco Nossa Conbeco Eu me derrota Kajobe Ah, mano Não vale Não é o Wolf Ah é Ele tem muitas vidas Era o Wolf